e aí minha salvação chegou meu deus valeu o mano caralho roubaram minha moto cara quebraram a porra da moto deixou aqui a deixar aqui ficou com a tomada valor é como eu te conheço aí é um cara honesto aí que a gente quer estudar um pouco tempo aí talvez então foi de graça aí sim obrigado ele mano eu te perguntar aqui aonde é que ficou local poder pagar as multas lá não deixa você apertar você vai para aquela direção lá eu vou então eu vou atrás de você lá vai com sua moto que eu vou atrás se tiver algum problema né demorou aí sim mano eu tinha uma arma dessa com o idiota me matou aí eu perdi minha arma né podia ter resolvido isso muito rápido ou ter sido preso já né provavelmente porque acho que pelo aquele tanto de abordagem o cara me salvou eu acho que minha moto não sobe aí não sobe nossa bota não é não faz trilha não vou por baixo e te encontrar ali minha mãe do céu cara já puxa a arma se o cara falar alguma merda vou tirar uma carteira de carro não deixaram tinha que pagar as multas eu acho que o primeiro eu acho que é uma sete ou oito eu acho que vai desembolsar não vai desembolsar uma graninha boa aí quanto mais ou menos um 2k você vai gastar só nisso puta que pariu você precisava de passar uma grana aí mano de boa ajuda senta o pé aí senta o pé aí o pessoal entra na moto direto lá fora ah foi aí derrubou minha moto de boa de boa deixa ela aí que a gente levanta agora para você ficar tranquilo ah é ele viu fazeado seus bandos de burro por que sou eu paguei mi porrada porra então posso tomar outra luz e mano olha os homens aí tio olha os homens aí mano cuidado aí de mim na o lado cara eu estou teu fã manda um salve um salve no trem qual é que tu é mano, o reato é de menor tio salve carai, mas manda um salve aí cara salve carai mas ai mano, ai você arma ai tio, você é de menor tio pra tá armado não mano dá uma facada nisso que isso de menor olha os mocão mano Me liga, 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 cara Cheguei vai? Bora, bora, bora Ô, é, toma, vai, toma Não, velho, filha da puta, você quer tomar porrada? Quer tomar porrada? Eu sou velho desgraçado É, eu não Fica a moto do cara aí, cuzão Nossa, a polícia passou na hora A gente ganhou, peraí, peraí Rala, 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 geral, rala, geral, rala, geral, geral Deixa a minha moto, eu sou o velho Desgraçado Eu não Mas já não, desgraçado Rala, rala, rala daqui Só segura aí, tá aí, ó Tá aí, seu porra Aí também, caralho Que isso, o cara é mal, mano, vai, vai, vai Vamo lá, vamo lá no local de tirar carteira lá, mano Vamo atrás de ti Vamo lá, mano, segue só, só segue Os caras aqui, mano Diz que tem que andar assim, mano Porque... É foda, é foda É, os caras roubam assim, vai de assalto Vamo que tá com vida aí na cidade aí, aí Os caras tentando roubar muito, cê? Pô, já fui roubar dois, umas duas aí Pô, quer, deixa eu comprar uma parada ali pra cê, pô Cê anda armado Tá doido, a polícia toda hora tá me parando, mano Se eu tiver com essa porra aí, já era É, não essa ali, né Fala que eu passei Fala que eu te passei Vamo lá, tira a carteira de carro, hein A gente tá com aquele carrinho do John Vrogs Tem que fazer a curvinha aqui E... O carro aqui é top, hein, mano Porra... Deve ser caro pra caramba esse carro aqui, mano Eu não tô acelerando muito, eu não sei se tem legal de velocidade aqui Eu vou sentar o pé, mano Opa Carai, tomei Tomei muito tirando carteira, mano Meu pai do céu, na vida real Eu já tinha reprovado, né, lógico Pô, mas se botaram para de limitar a velocidade ali, mano Aí foi foda, hein, mano A gente tá chegando, tá chegando Será que hoje a gente consegue fazer aquele trampo? Ae, carai Último lugar Acabou Tiramos a carteira Aleluia Agora a gente já pode ir lá no local Se a gente tiver uma moto ainda Se a gente tiver uma moto ainda Acho que sim, acho que sim Ae, consegui, consegui Agora tem que ir lá no local pegar o trampo de novo na agência Trampo daqui que quiser pegar? Oh, rapaz Eu vou lá testar um trampo lá Vai na frente aí que eu esqueci onde que é o local Calma Beleza, eu vou tranquilo agora, filho Fiz lá de alguma coisa aí, só me chamando no WhatsApp Demorou E aí, e aí E aí E aí Tem que ter um trampo lá que quiser entregar medicamentos Eu tenho que ir lá naquele trampo Medicamento Dentro É, a drogaria Pega a localização Drogaria Ah Tem que ir lá Acho que agora a gente vai conseguir, rapaz Eu só vou ficar com esse mapa aqui até a gente passar da ponte Que, ó Aí é pro lado errado Correta pra cá, mano Onde está localizado o seu trampo aí? Lá no T? É, no T da esquerda Aquele trampo ali, mano Toma cuidado Se ele parar já era, hein Sério? Hum Esse trampo é perigoso Aí Quebrou pra nós, hein Mano Achei que a parada era legal, véi O trampo vai dar merda se a gente fizer, hein Vai te acompanhar, hein, beleza? É nóis O cara vai vir de segurança, véi Vai ser uma coisa boa pra nós, hein Já tem umas combizinha aqui Daquele estilo Pô, a gente vai ter que ter cuidado com a porra da polícia então agora Tá certo Era bem isso que eu queria, né Eu tava achando que a parada era pra entregar medicamento A parada era pra entregar droga De boa Ah, outra multa, mano Pra que botar radar nesse lugar? Será que agora nós vamos conseguir? Será, será? Eu tenho minha dúvida Porque sempre dá uma merda Vai dar merda Vai dar merda Carai Las Venturas Deixa eu ganhar esse aqui, véi Vambora mesmo Deixa eu ver onde que é a primeira marcação Calma é que eu tô tentando me identificar aqui Onde que eu tenho que ir Nossa É lá em cima, mano Ah, eu vou juntar É, eu te trago se caso acontecer alguma coisa Carai Peguei o mais longe que tinha, véi Ah, o que dá pra dar mais dinheiro, né Vai muito longe, acho que não compensa Ah, depende de compensa assim, cortando caminho Mas essa Kombi aqui Não dá pra acordar caminho, né Ah, mano Não vou ter que pagar pedágio, não, né, mano Pô, já tô sem dinheiro, cara Meu Deus do céu Eu tenho que pagar cinquenta pila, véi Ai, meu Deus Vamos lá Bom que a gente vai conhecendo a outra parte da cidade Essa parte a gente nunca veio aqui, né Vamos ver, vamos ver Eu tô perdidaço Isso eu sei Até que a Kombizinha não é devagar, não, mano Bichinha corre, hein, véi A primeira entrega tá lá em cima, mano Olha lá, aquele ponto vermelho lá no topo, véi Ai, na real Não sei se vai compensar, não, hein Tô achando que no tempo que eu demoro pra fazer de jornal Acho que é melhor ficar fazendo de jornal, até pegar um level bom e pegar um Uber, véi Vamos ver Vamos fazer uma viagem dessa aqui, o que que vai dar, mano Tô perdido aqui, ó Eu quero ver onde tem estrada Vou pelo bar Vou pelo bar aqui, vamos ver o que vai dar O bar dá pra passar, tá passando Tá reto a parada, tá de boa Cortar caminho pode Só não pode fazer coisas que não tem como fazer com a Kombi, né Subir uma ladeira com a Kombi, não tem como, né Primeira entrega Ô, louco, mano, é uma entrega só a gente faz e já ganha o dinheiro? Aí compensou, aí, véi Caralho, véi, uma entreguinha Deu quanto? Deu 5,800, véi Pô, ganhou mais que o seu amor, pô Caralho, véi, como é que a gente vai voltar agora? Mesmo em trajetário que fez, né E aí, você pode deixar essa Kombi aqui não, véi? Essa Kombi aqui vai dar merda, hein Acho que tem... se tiver um cachorro aqui, ia cheirar a droga aqui essa porra, véi E aí, sobe Deixar aqui, mano Depois o cachorro enche-a e acha a droga aí, como é que eu fico? É, ainda... Aí, volta lá, volta lá Mas passa por onde a moto tem que passar, mano Vai fazer aqueles... bagulho louco, não Aqui é a moto dele, pá É, esse aí é suave, esse aí é suave Ah, tem uns moleque aí que pega a moto e... Sobe a montanha de 200 metros, mano Não tem como com a motinha dessa É, essas motinhas que andam, hein Assim você pode sentar o pé, tio Pode sentar o pé, pode sentar o pé Só bem que aqui tem aqueles radarzinhos secretos É, tem uns radarzinhos aí, meio osso, mano Já gastei 3 milhões só em multa, só Tá doido? 3 milhões? É, de carro, moto Caralho, você gosta de tomar multa, hein, tio Ah, tava uma moto dela, tem que ser divertido, né Sim, sim, tá certo Um HB20 rebaixado Aí, eu acho que uma hora eu vou pegar um HB20 desse Quer a roda do meu? Fica lá pra buscar ele lá Não, depois eu vejo essa parada aí Eu quero ir lá pegar minha moto, mano Tô com medo de alguém roubar minha moto Ah, mano, não Tá lá, esse cara vai pegar aquela... Aquela comboza lá Pode ir, pode ir de boa Isso aí, rapaziada Vocês que jogam GTA, mano, é isso aqui, ó Segue a estrada Corta só quando uma moto realmente Dê pra cortar o local Tomou a multinha que eu tô ligado E... A moto anda demais, velho Sim Não dá uma mexida nesse motor aqui Pode ir reto Ninguém pega A moto anda demais É isso aqui, ó Segue a estrada, faz uma RP massa, cara Porra, você viu aquela último vídeo lá O cara pulou de uma montanha com a minha moto, velho Que não é RP não, caralho Isso aqui é servidor de RP, mano Eu não vou denunciar, não Se eu sei que denunciar o cara toma banho Mas eu não vou denunciar, não Só de mim ver aí Se quiser banir o cara, bane, velho Mas... Aquilo não é RP E o policial teve que seguir, velho Porque se não Ele ia roubar a minha moto E ir fazendo anti-RP O caralho, né A mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior Aquele lá Falou, Edmiano Fica a conta aí, mano 5 pila pra você Que tomou conta da minha moto aí Ô Certa aí Certa aí Certa aí Meu Deus do céu Fica tranquilo disso aí, ó Cara que eu não valha não Vambora A sua Minha moto não tava ali não Mas tá de boa É pra ter trancado a minha moto É, esse cara deixa ali guardado ali sempre Vou voltar lá pra cidade Só que estranha esse salmão aqui É, o que que esse salmão tá vazando aqui, mano Que paradão desde aquela hora É, vou ter que ficar contato Acho que ele tava fazendo umas droguinhas aí, mano Cuidado É Fica difícil, né Salmão vendendo Salmão vendendo as droguinhas É foda O Zé Pequeno lá Hum Já pegou a combisinha dele Já era, mano Combinando, né É a vida O cara bota ali o bonézinho ali, ó Rapaziada, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui Deixa eu ver se dá pra gente depinada Ihá Tchau 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 Tchau